Salve, salve galerinha do Youtube! O que eu estou falando com vocês é Magno Arvani galera e hoje eu vou fazer um negócio bacana para vocês Vocês podem estar estranhando e olhando aqui 2005 As vezes vocês vão me perguntar, puxa vida, não é anos 80 e anos 90, por que 2005? Galera, eu vou fazer um jogo rápido para vocês de jogos que foram remasterizados pela SEGA Pela SEGA AGES, que são SEGA CLASSICS gente Então esses jogos que eu vou mostrar para vocês, na realidade são os mesmos jogos galera Dos anos 80 e anos 90 Então nosso canal vai começar com esse programa especial Que vai falar sobre esses jogos para vocês Que são jogos muito bacanas, muito bons mesmo da época Vocês vão ver raridades aí como Golden Axe remasterizado Com um gráfico muito legal, Virtual Race Nossa, jogos aí que eu vou mostrar para vocês muito legal mesmo Que vocês vão achar muito interessante gente Tem o Virtual Race aqui em cima, olha que legal É o mesmo jogo da década de 90, mas remasterizado gente Alien Syndrome, muito bom o jogo, vou fazer para vocês também Shapes Columns, que é um jogo estilo Tepes também, muito bonito, bacana Fantasy Zone, olha o Golden Axe galera, muito bacana, jogo legal, muito bonito, o gráfico ficou muito melhor Monaco GP, fugiu um pouco a realidade do Monaco GP que vocês já conhecem Mas é um jogo que o fator diversão conta bastante gente OutRun, esse ficou muito legal, muito bom, vou fazer para vocês verem também no nosso jogo rápido Space Warrior gente, um jogo muito bacana, quem nunca jogou Space Warrior no Master System gente No Master System, no Mega Drive, jogo muito legal mesmo gente Esse também aqui o Bonanza Bros, que é um jogo estilo, estilo jogo minigame Eu não vou fazer todos na realidade, porque puxa, se fazer todos também vai ser Vai ser muito jogo para a gente fazer Então nosso jogo rápido hoje, vamos fazer alguns jogos para vocês A gente vai fazer no nosso canal aí, pelo menos uns 3 ou 4 Dessa super coleção que você pode jogar no Playstation 2 gente Torna a repetir, esses jogos foram remasterizados pelo grupo Agies Que é uma divisão da SEGA, que fez uma remasterização de alguns jogos Que fizeram muito sucesso nos anos 80 e anos 90 gente Vou fazer para vocês hoje, para vocês conhecerem o GoDX Que eu fiz para vocês um jogo rápido do Arcade gente Mas esse ficou muito legal mesmo Nosso jogo rápido vai falar para vocês hoje de GoDX Certo? Que é o jogo remasterizado para vocês da SEGA AGES Beleza? Vamos lá então Tá aí o jogo GoDX galera Muito bom o game Vocês vão perceber que é o mesmo GoDX que vocês já conhecem Mas com um gráfico realmente muito bonito Chama muita atenção a parte das magias Quando você recolhe aquelas poções que os anõezinhos vão soltando Que vocês vão arrecadando elas O jogo é muito legal Então vamos lá fazer para vocês um jogo rápido Para vocês conhecerem esse grande game gente Muito marmanjo não conhece esse jogo nem o normalzinho gente Imagina um jogo totalmente remasterizado Que foi feito pela SEGA AGES Esse é o SEGA AGES 2500 volume 5 gente O jogo ele é de 2004 Mas como o nosso canal fala em anos 80 e anos 90 Esse jogo a primeira compilação dele foi em 89 galera Teve essa remasterização que vale a pena vocês conferirem E é muito bonito Vamos dar uma olhadinha então Vamos fazer o modo Arcade Certo Aí você pode escolher entre o Axe Batra né A TARDIS FLARY Ou o anão né gente Que é o THUNDER HEAD Eu vou jogar com a mulherzinha Que é a TARDIS FLARY Tire suas próprias conclusões depois E vocês vão ver o que vocês vão achar desse game galera Vamos nessa então Gente muito bacana o gráfico do jogo Bonito Eu não sou um comedor de gráfico Como já falei pra vocês Mas esse jogo realmente ficou muito legal galera Aí vamos ver Vai ter já aqui um Mais inimigos Foi atingido mas tudo sob controle Olha os anõezinhos galera Olha os anõezinhos galera Falei pra vocês Os doentezinhos que soltam as poções galera Olha que eu soltar uma magia Vocês vão ver que bacana Que tá a qualidade gráfica gente Das magias Já foi atingido aqui Estou marcando bobeira E eles soltam um tipo de frutas né Que ajuda a abastecer o TP né Vou usar uma magia pra vocês verem aqui Quer ver Olha que legal Olha o dragãozão que dá Olha a hora rapaziada Olha só Olha que bonita essa parte da ponte aqui galera Da água Olha só Muito legal Obrigado Obrigado O gráfico é realmente bonito, dar uma melhorada legal, uma pincelada bacana. Então realmente ficou bacana o jogo, gente. Quem quiser jogar no Playstation 2, realmente vale a pena. É um jogo legal, que olha, quem jogou nos consoles, no arcade, nos consoles antigos, vamos perceber que o jogo é muito legal, gente. Os golpes de espada entram legal, dão bastante vida no jogo mesmo. Ah, caramba! Boa lá! Boa lá! Aí galera, Golden Axe, SEGA AGES 2005, jogo de compilado em 89, gente. Muito bom o jogo. Realmente vale a pena conferir, cara. Nosso jogo rápido da DJ Magno Games Retro, gente. Vocês conheceram um pouquinho desses grandes clássicos. Desarmaram eu aqui, cara. Mas posso dizer para vocês uma coisa, ela continua batendo como antigamente ainda, galera. Esse golpe eu vou te contar, galera. Esse faz um estrago. Se puder catar de item, cata, gente. Estamos chegando perto já do final da fase. Boa, agora me saraivaram agora, hein. Tchau que eles encurralam a gente, gente. É, fica complicado. Esse golpe eu vou te contar. Esse golpe de costa que a gente acerta é muito legal, gente. Você fica de costa, aperta o botão quadrado no play, ó. Ela dá um... Tipo um golpe ao contrário, ó. Ela pega o cara na... Na despercebida, olha só. Aí, galera. Estágio completado. Isso foi para vocês conhecerem o Golden Axe da SEGA AGES 2005, gente. Muito legal. Uma animaçãozinha rápida para vocês verem, ó. Olha que legal. Olha lá. Apareceu lá o... O anãozinho. O outro está dormindo. Não quer nem saber, ó. Galera, vou deixar de vocês jogarem esse jogo, então. Que é o Golden Axe da SEGA AGES 2005. 2005 é... O volume 5, no caso. Que é a linhagem do CD que eles fizeram nessa época. Torno a repetir para vocês. É um jogo de 89 original da SEGA, né. Remasterizado aí pela própria SEGA AGES. Foi um grupo que resolveu remasterizar alguns jogos. Vou finalizar com a magia aqui, gente. A magia do dragão novamente. Só para a gente poder finalizar com chave de ouro. Muito legal, galera. Quem não jogou, joga. Vale a pena. É muito bacana. Então, a DJ Magno Games Retro vai ficando por aqui. A gente agradece por vocês terem assistido esse vídeo. Não se esquecendo que esse é o primeiro de alguns vídeos que a gente vai fazer. Sobre os jogos mais antigos da SEGA. Que foram remasterizados no período aí entre 2000 até 2005. E fizeram alguns títulos muito bacanas. Valeu, galera. Galera, brigadão mais uma vez por oferecer esse vídeo. Fiquem com Deus aí. Quem puder nos ajudar com alguns likezinhos, comentários. E se inscrever no canal, a gente agradece, tá bom. Fiquem com Deus e até a próxima.